No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e a rádio 90.7 FM Rede Nossa Rádio destaca a história de vida da centenária Tereza Pizzutipolo, com os seus 104 anos, sendo uma fonte de inspiração e exemplo de mulher, mãe de seis filhos, 14 netos, 20 bisnetos e dois tataranetos, nascida em 17 de fevereiro de 1916, em Ajuricaba, Rio Grande do Sul, filha de Francesco Pizzutti e Zelinda Otonelli, moradora de Entrejuiz desde junho de 1963, além de dona de casa, muito dedicada, também muito atuante como empreendedora nas empresas da família Restaurante Polo, Magazine Polo e Ledancris Uniformes. Seu filho mais novo, Arlindo Polo, lembra que ela gostava de vender, sempre teve muita disposição para atender as pessoas e dificilmente alguém saía sem comprar. Ela sempre teve uma vida ativa, trabalhando bastante, rezando bastante, gerou da união com o seu Orlando Polo, seis filhos, sou o nenê da turma, com muito orgulho, cuidando dessa pessoa tão amada que ela é, tão querida, de bastante prosperidade, que sempre acreditou no ser humano e nas pessoas. Já fazem 57 anos que é moradora aqui de Entrejuiz, sempre trabalhou bastante ativa no comércio, com o restaurante, com a loja, com a fábrica, me ajudando na fábrica, limpando as roupas, tirando os fiapos lá das roupas, né, Dona Zé? E assim foi a vida, ajudou a criar nossos filhos também, ela sempre foi bastante ativa. Hoje ela gosta de uma saúde, pela idade dela, até boa, porque com 104 anos, dentro dos seus limites, aí ela está muito bem. Quando não estou conversando com ninguém, estou rezando. Por hoje, trabalhando, trabalhando, com o cara... Querida Tereza, és um exemplo de resistência, sabedoria, com a história de conquistas, desafios, batalhas e muita persistência. Saibas que és uma fonte de inspiração para muitas mulheres, com o seu exemplo de vida. Parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Um homenagem da 90.7 FM, Rede Nossa Rádio.